Assim, Deus teve que se fazer homem, e ele morreu em carne humana, na forma de um homem chamado Jesus Cristo, e esse foi o Messias prometido, que comprou a graça. Lá onde você vê que Deus e Cristo estão a mesma pessoa, Deus habitando em Cristo, eu e meu pai somos um, meu pai habita em mim, não sou eu que falo a palavra, mas meu pai que habita em mim, Deus em Cristo, certamente. A graça foi prometida no Jardim do Éden, e a graça veio, graça a Adão e Eva. Nenhum lugar para ir, nenhuma direção em que se virar, e ainda assim, a graça fez um caminho. Permita-me dizer isto, meu amigo pecador, você pode ser aqui esta manhã uma prostituta, pode ser aqui esta manhã um mulherengo, pode ser aqui um bêbado ou jogador ou assassino. Você pode ser aqui um marido impuro, uma esposa impura, você pode ser o mais vil dos pecadores, você diz, estou além deste estágio de redenção. Não, você não está, ou você não estaria na igreja esta manhã. A graça fará um caminho para você nesta hora escura, se você simplesmente a aceitar. Adão teve que estar disposto a aceitá-la, você também, aceite-a.